Quem passou hoje pela Praça do Ferreira teve acesso a diversos serviços por meio de uma ação da Justiça do Trabalho no Ceará. O principal objetivo era alertar e prevenir a população sobre doenças e acidentes ligados ao ambiente profissional. A Praça do Ferreira foi ocupada por várias entidades nas áreas da educação, saúde e da Justiça do Trabalho. Houve aferição de pressão arterial, de glicemia, massagem, orientação ao consumidor, entre outros serviços, na ação em alusão ao 28 de abril, dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A Antônia Rafaela foi atendida por esta equipe de nutricionistas, afinal, cuidar da alimentação previne contra doenças. Um atendimento ótimo, sou muito atenciosa, é muito importante saber disso, né? A partir das orientações vai buscar seguir para mais saúde e comunidade? Com certeza, com certeza. Um momento para discutir sobre a importância tanto de prevenir como tratar é a hipertensão, já que ela é tão predominante e a gente vê isso muito na saúde pública. Mas o alerta principal é para a prevenção dos acidentes de trabalho. Fizemos várias ações durante esse mês, focando principalmente na promoção e na prevenção da saúde, porque a gente sabe dos números alarmantes de acidentes de trabalho. Muitos deles podem ser evitáveis. Este professor de segurança do trabalho, que faz parte da organização do evento, orienta sobre as medidas necessárias para a defesa da vida no trabalho. É cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, que é fazer a prevenção para que o número de acidentes não ocorra, para que o acidente não ocorra. Porque depois que ocorre, não tem mais jeito. O Brasil ocupa a quarta colocação no mundo em número de acidentes de trabalho. Em 2022, segundo o último levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, foram 612 mil acidentes, provocando 2.538 mortes. No mesmo período, no Nordeste, foram registrados 66 mil acidentes, 12 mil somente aqui no estado do Ceará. A mobilização que visa diminuir o número de vítimas teve a participação do Ministério Público do Trabalho, que atua na fiscalização dos procedimentos de segurança entre empregadores e empregados. Os empregadores assumirem o protagonismo, porque a gestão do meio ambiente de trabalho é um direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores. Não trabalhar e não adoecer é algo que todos temos que ter. Sair de casa sabendo que vamos voltar seguros e sadios. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região atuou no evento no centro da cidade, com orientações à população. E na divulgação da campanha Abril Verde, promovida em nível nacional por meio do programa Trabalho Seguro. A nossa meta é a prevenção do acidente de trabalho. A maioria dos acidentes são previsíveis. E é isso que a gente está aqui hoje nessa praça, para fazer essa conscientização, que os acidentes de trabalho não podem existir. Temos um número crescente. O último número foi de mais de 2.500 vítimas fatais. Isso nos preocupa muito. Tchau. 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 Obrigado.